Olá, pessoal! Mais um capítulo na disputa, confronto entre Israel e o Irã. A tão esperada retaliação de Israel aconteceu. Nos últimos dias, na verdade, na madrugada de ontem para hoje, Israel retaliou, atacou o Irã. Foi um ataque aéreo, um ataque grande, porém, mais limitado do que se esperava ou se falava. Eu até mesmo aqui com vocês levantei a possibilidade de Israel atacar as instalações nucleares ou alvos da indústria petrolífera ou alguém, um alto escalão do regime ireniano, apesar que essa terceira opção eu disse para vocês que eu achava mais improvável. E, na verdade, o ataque foi ainda menor. Foram algumas instalações militares apenas, bases. Uma delas até relativamente importante, que é o Complexo Industrial de Parshim. Parshim é um lugar que, desde 2015, se encontrou vestígios. A Agência Atômica Internacional, quando fazia as inspeções dentro do Irã, encontrou vestígios de urânio nesse lugar e as fotos de satélite mostravam durante muito tempo que o Irã vinha reformando, tirando o solo, concretando. Tudo isso evitava que os inspetores pudessem comprovar os vestígios do urânio. E o Irã não permitia que os inspetores fossem nessa instalação específica. Esse era um dos grandes lugares que dizia que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações, seus compromissos com o acordo de não proliferação, do qual ele é parte, aonde ele não pode desenvolver uma bomba atômica. E essa instalação industrial de Parshim é uma instalação para testes de armas com vestígios de urânio. E desde 2005 ela tem sido centro das atenções, das discussões do programa nuclear iraniano. Ninguém acha que é uma instalação nuclear, e ela não é, mas ela é uma instalação que possivelmente faria parte do desenvolvimento de uma bomba atômica do Irã. Essa foi uma das instalações que Israel atacou e destruiu. Essa é uma instalação importante pela importância e pela centralidade que ela tem nessa discussão do programa nuclear, e ela foi destruída por Israel. Além disso, outros alvos, todos militares, e talvez um dos alvos mais importantes foram as baterias de defesa aérea iraniana. Ou seja, Israel destruiu baterias que são russas, que são supostamente bastante sofisticadas, conhecidas como S-300, e essas baterias foram destruídas. Isso coloca a defesa aérea do espaço aéreo iraniano debilitada. E daqui pra frente, possivelmente, Israel teria mais facilidade em operar dentro do espaço aéreo iraniano. E não deixa de ser um embate tecnológico entre os aviões de guerra militares americanos, que Israel usa, os mais modernos de todos, que vem da indústria americana, e as baterias antiaéreas russas, que são consideradas também as mais modernas. Os aviões mais modernos de última geração que Israel utilizou, dos americanos, encontraram várias vulnerabilidades nas baterias aéreas russas e destruíram todas. Então, essa é uma operação de sucesso por esse sentido. Por que não foi o que todo mundo esperava, ou que muita gente achava que pudesse acontecer? Um ataque às instalações nucleares ou à indústria do petróleo? Primeiro, vamos falar, no geral, por que o ataque não foi maior. Simplesmente porque o governo americano, o Biden, colocou muita pressão em Israel para não fazer isso. Israel escolheu, por razões estratégicas, que não deveria. E uma coisa tem que ficar clara, eu já repeti isso para vocês aqui várias vezes, Israel não vai fazer uma operação dessa magnitude sem o sinal verde dos Estados Unidos. Então, enquanto os Estados Unidos não aceitar isso e, ou no mínimo, ficar calado diante de uma situação que se apresente para Israel, que está óbvio e claro que Israel vai fazer uma grande operação ou tem uma justificativa para atacar o Irã, como o que aconteceu agora, porque no começo do mês de outubro o Irã atacou Israel com mais de 180 mísseis. Então, Israel tinha a justificativa para retaliar. Se os Estados Unidos ficassem calados, ele, de alguma forma indireta ou subjetiva, estaria dando um sinal verde para Israel ou, claro, um sinal verde explícito, pode ir, pode fazer. Não foi o que aconteceu. O Biden prontamente chamou Netanyahu e mandou vários recados dizendo, olha, vocês não podem fazer isso, nós não queremos que vocês façam isso e ofereceu algumas coisas em troca. Uma delas é incrementar ainda mais o sistema de defesa aéreo israelense, que já é bastante sofisticado com Iron Dome, Arrow, David Sling, todas aquelas baterias de diferentes níveis que protegem Israel dos ataques de drones, mísseis, foguetes de Hamas, Hezbollah, Irã e Houti e assim por diante. Biden entregou o TAD, que é uma outra bateria ainda mais avançada, com os soldados americanos operando isso em solo israelense. Não é que isso é um grande divisor de águas e mudou a defesa israelense, incrementou ainda mais, mas é um sinal de oferta de alguma coisa para Israel. Olha, não faça um ataque duro, que eu não quero, eu não quero um ataque às instalações nucleares, isso seria o início de uma grande guerra na região, e eu não quero um ataque contra as instalações de petróleo, porque isso vai abalar o preço do petróleo, nós estamos próximos da eleição, isso vai abalar ou vai abrir um espaço para que outros alvos de petróleo se tornem uma coisa comum de ataques, então países do Golfo, Pérsico, Emirados e outros, poderiam ser alvos do Irã para destruir as suas instalações de petróleo, tudo isso ia causar uma ruptura no mercado de energia e impactar o preço do petróleo e criar várias outras consequências econômicas que transcendem a geopolítica ou essas questões militares ali na região. O Biden foi claro, fez pressão, o Netanyahu não tem ou não tinha como contrapor a vontade do Biden, aceitou o que o Biden impôs e isso ficou claro no ataque, por isso que não tivemos retaliação ao programa nuclear iraniano e nem à indústria do petróleo. Nesse sentido, o ataque foi tímido, foi contido e foi telegrafado de muitas maneiras porque Israel avisou que iria atacar e mandou essa mensagem por vários canais diplomáticos ou back channels, como a gente chama, que chegassem no Irã. O Irã sabia que Israel iria atacar, quando iria atacar e não foi uma grande surpresa. Por outro lado, foi uma operação muito maior, a maior operação de ataque que Israel já fez em muito tempo contra algum inimigo grande. Irã é um país muito maior, lembrem que não faz fronteira direto com Israel. Foi uma operação longa, nós estamos falando de mais de mil quilômetros de distância entre um e outro. A força aérea israelense decolou com dezenas de caças e esses caças precisam ser reabastecidos no ar. Foram três ondas de ataques, os ataques não foram restritos somente ao Irã, foram diferentes partes do Irã e Síria e Iraque também foram atacados. Síria e Iraque são os radares de alerta antecipado que o Irã vem instalando há anos para saber se um dia Israel fosse fazer algum ataque. Já tinha colocado equipamentos no Líbano, na Síria e no Iraque para alertá-los que a força aérea israelense estaria chegando. Então o primeiro ataque foi para destruir esses radares e depois o ataque seguiu em direção ao Irã. É uma operação militar sofisticada, ela foi bem sucedida, nenhum avião israelense foi abatido. Israel voltou com sucesso, fez um grande teste, isso foi um grande exercício de muitas maneiras, um exercício real, não um exercício simulado, mas um exercício real de um ataque ao Irã com dezenas. Alguns falam 150 aviões, outros dizem 100, talvez o número chegue a 100 aviões tripulados e não tripulados. No total, esse número é muito grande, uma grande parte da força aérea israelense decolou e partiu em direção ao Irã e fez uma operação bem sucedida e retornou em segurança. Isso é um exercício, um exercício também calculado, que também traz prática para a força aérea israelense, para talvez possíveis ataques no futuro. Muita gente acredita que essa foi uma preparação para um ataque maior que possa acontecer ou agora, num curto prazo, ou mesmo lá na frente. Realmente, dado tudo que nós estamos assistindo no Oriente Médio, Israel não vai poder conviver com o Irã atômico. E, eu repito para vocês, tenho falado isso sempre, o programa nuclear iraniano continua vivo, presente e em pleno desenvolvimento. O ataque que Israel fez atrapalhou algumas coisas, mas não é suficiente para destruir por completo esse programa nuclear. Em algum momento, Israel ou Estados Unidos, o mundo vai ter que lidar com essa questão. Ainda mais que o que nós estamos assistindo a cada dia, que é o eixo da ditadura se fortalecendo. Essa semana, uma das notícias foi que soldados da Coreia do Norte estão lutando do lado da Rússia, na Ucrânia. Isso, assim, é muito chocante. Ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, porque esse tema por si só, ele é extremamente sério, preocupante e tem implicações estratégicas imensas. Então, vejam, o eixo das ditaduras cada vez mais unido, a situação no Oriente Médio complicada, Israel não vai poder conviver com o Irã atômico, e nem os Estados Unidos e nem o Ocidente no geral. O ponto é a disposição e a vontade de resolver esse problema. Israel, em algum momento, vai ter que fazer isso. Essa operação desse ataque agora ao Irã, ele pavimentou, preparou, treinou, entenderam, enxergaram, viram o que é possível, o que não é. Com certeza, isso vai servir para uma operação futura, que pode até vir num curto prazo. A gente não sabe o que Israel está planejando. Eu não acho que vai acontecer nada antes da eleição americana, porque agora é o momento mais importante. Na verdade, não vai acontecer, talvez, até a posse do novo presidente. Não só o resultado da eleição, mas a posse do novo presidente. Como que Kamala ou Trump vão se comportar em relação a isso? A Kamala, por parte dos democratas, ter uma simpatia com a causa palestina, tem sido mais dura ou menos defensor incondicional de Israel. O Trump, pelo menos no discurso, é um defensor incondicional de Israel. A posição dos democratas e republicanos é invertida quando a gente fala de Ucrânia e Israel, ou quando a gente fala de Rússia e Irã. Os republicanos não estão a favor da Ucrânia, os democratas são, e quando se fala no Oriente Médio, a situação é o inverso. Os democratas são menos simpatizantes incondicionalmente a Israel, e os republicanos são muito mais. Mas, mesmo assim, o resultado da eleição não garante que até um Trump vai ter estômago para encarar o Irã de frente. Quando o Trump esteve no poder, eu repito isso para vocês sempre, ele não atacou as instalações nucleares, não permitiu, não deu o sinal verde para Israel fazer esta operação. Veremos se eleito presidente ele fará isso. Seria uma grande mudança, uma mudança talvez necessária, porque o Ocidente precisa lidar com o Irã antes, que ele tenha uma bomba atômica. Toda essa operação, ela preparou de muitas maneiras, como eu estou dizendo aqui para vocês, Israel, quem sabe fazer isso. Então, por um lado, a operação, ela é imponente, ela é grandiosa, os alvos são tímidos e comedidos e a situação toda foi telegrafada, porque envolve outros países, envolve os Estados Unidos, envolve a proximidade da eleição americana. Então, Israel está indo, aos poucos, dando pequenos passos, ganhando espaço, mas eu acho que o contexto pós 7 de outubro do ataque do Hamas do ano passado muda tudo no Oriente Médio e agora não tem mais nem como Israel não, em algum momento, fazer alguma coisa efetiva. Israel está contando que a eleição vai mudar esse cálculo do presidente, do futuro presidente americano. Se não mudar, talvez, em algum momento, Israel vai tentar desafiar. Mas é difícil se os Estados Unidos vêm e procuram Israel e se colocam como uma força, se opondo a uma operação dessa. Agora, a pergunta, outra pergunta que todo mundo quer saber é se o Irã vai retaliar. Não vai retaliar, o Irã vai desescalar, que é o que ele queria, ele queria uma justificativa, todo mundo deu os sinais, mas a resposta israelense foi comedida do ponto de vista midiático, do ponto de vista estratégico, ela tem algum valor, mas não o que estava todo mundo esperando. Então, essa é uma razão suficiente para o Irã ficar satisfeito e desescalar e não retaliar novamente. Claro que o conflito não acaba hoje, nem amanhã. Ele vai continuar, continua com o Hezbollah, continua com o Hamas, continua com o Houtis, continua com o Irã. Então, toda semana, todos os dias, tem episódios novos nessa história e aí a coisa muda de figura. Se Israel assassinar um outro grande líder de algum lugar, isso vai provocar o Irã a, então, tomar mais uma ação e assim por diante. Então, não é que o Irã decidiu que ele nunca mais vai retaliar Israel. Ele não vai retaliar agora, imediatamente, o que aconteceu. Ele pode vir a retaliar com novos acontecimentos que estão eclodindo, explodindo a todo momento. Agora, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer com a eleição americana. Por sinal, farei uma grande cobertura da apuração. Quem está assistindo esse vídeo já se programa aí no dia da eleição. Eu vou ficar ao vivo seis, sete horas cobrindo a apuração da eleição. Então, vai ter muita coisa para a gente prestar atenção. E, claro, depois do resultado, a gente tem toda uma perspectiva do que acontece com os Estados Unidos. E, óbvio, que o que acontecer com os Estados Unidos vai ter um impacto imenso para onde o mundo vai em momentos tão preocupantes. Eu citei aqui a questão da Coreia do Norte, mas temos a nova, a última reunião dos BRICS também, que é outra demonstração clara de como as ditaduras estão cada vez mais próximas, cada vez mais unidas. Tem uma série de consequências do que nós estamos assistindo. E o lado do Ocidente, o lado das democracias ainda discutindo entre si, dividido internamente, tudo isso não faz o Oriente Médio ficar resolvido. Mas esse capítulo do confronto, ele se encerra aqui. Se encerra aqui, mas deixa sementes para futuras operações, futuras situações bem complicadas. Eu vou estar aqui acompanhando com vocês, mas é isso, gente. Então, fiquem ligados, dá like aqui no vídeo, segue o canal, se você não segue, compartilha com seus amigos e, em breve, temos eleição americana, uma grande cobertura. Antes, eu também vou fazer um vídeo explicando essa última reunião dos BRICS e a presença de tropas na Coreia do Norte, porque o mundo não está dando trégua. Até mais!